Com a atualização para o iOS 11, agora o painel com opções de controlo está bastante melhorado. E pode adicionar aqui o ícone para gravar o ecrã facilmente. Então para isso aceda a definições e depois a central de controlo, personalizar controlos e ao fazer scroll vai ver aqui a opção gravação de ecrã. Basta clicar agora aqui na opção de adicionar, cá está, já foi adicionado gravação de ecrã. Agora, se nós formos ao painel de controlo, já temos aqui a opção de gravação de ecrã. E neste momento já está a fazer a contagem para começar a gravar o ecrã. Tudo o que eu estou a fazer agora será gravado. Eu agora vou parar aqui. O vídeo acabou de ser guardado. No entanto, se clicar durante alguns segundos no botão, tem a possibilidade também de adicionar ou remover o áudio na gravação, já que por defeito fica sem áudio. Agora posso começar a gravação do ecrã com o áudio para gravar um tutorial ou mostrar alguma coisa que está a passar no ecrã do meu iPhone. E aí E aí